Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao AAA. Eu hoje estou aqui com o Bruno Torres, da Rumo Logística. O Bruno é gestor de mudanças de inovação, se eu não estiver enganado. É isso mesmo? Maravilha. O Bruno é mais conhecido aqui pelos pares e pelo ecossistema de inovação como Torres. E aí, Torres, eu queria que você começasse contando para a gente o que é o programa Inova, que foi criado dentro da Rumo. Sempre lembrando que a Rumo é uma empresa de logística, que está acostumada com trens, com linhas férreas, com coisas que são bem velha a economia, pelo menos, no primeiro olhar. Então, o que é o programa Inova e qual é o papel desse programa dentro de uma empresa que, em teoria, pelo menos no primeiro olhar, é uma empresa super tradicional do mercado de logística. Tá certo. Bom, como você falou, a Rumo, de fato, é uma empresa que ela tem alguns anos já. A gente teve algumas fusões, a gente trabalha com trens que já tem algum tempo na ferrovia e a gente trouxe o programa Inova para olhar para duas esferas. A primeira esfera é como é que a gente se posiciona no mercado e como que a gente olha para as outras empresas de modo que a gente consiga achar novas soluções para a ferrovia. Como é que é a conexão que eu posso fazer com uma startup? Como é que eu posso fazer uma conexão com uma empresa parceira como a Bosch, por exemplo, ou com a Renault? Então, da parte de Open Innovation, a gente está desenvolvendo uma estratégia para tentar entender como que a gente, primeiro, serve às pessoas com os nossos conhecimentos de ferrovia, mostra a importância, tanto para o país, mas quanto para essas empresas, da ferrovia. Por que vale a pena investir em ferrovia? Estou falando de um trem que tem mais de 50 anos, por que eu vou investir nisso? E faz muito sentido quando a gente olha para as pessoas e dizem, olha o tanto de que a gente transporta e olha o custo que a gente faz isso. Tem muita gente que pergunta, mas como é que está a questão de caminhão, como é que está a questão de carros autônomos? E a gente ainda tem uma competitividade muito grande quando a gente fala de custo por tonelada. Para a gente melhorar isso, tornar essa operação cada vez mais eficiente, a gente tem que olhar para o mercado e entender quais são as oportunidades que a gente tem de tornar a nossa operação ainda mais eficiente. E a segunda parte do programa Inova é a gente entender como é que a gente capacita e começa a fazer com que os próprios colaboradores da Rumo começam a trabalhar com o quesito de inovação. O programa Inova, na parte interna da Rumo, está muito mais voltado a intraempreendedorismo e metodologias de desenvolvimento de inovação, como design thinking, design de serviços, metodologias ágeis e até criar um pensamento crítico mais acirrado nas pessoas, de modo que a gente consiga gerar modelos de negócios e produtos lá dentro que gerem mais valor para a empresa. Sensacional. E como é que tem sido a receptividade por parte dos colaboradores que já estão lá há muito tempo? A gente está falando, e aliás o teu cargo mostra isso, a tua posição, o nome da tua posição, gestor de mudanças de inovação. Isso deve estar mudando completamente a cara da empresa, deve estar mudando a cultura da empresa e a gente sabe que nem sempre, aliás, nem sempre não, nunca é fácil fazer mudança cultural. Como é que tem sido esse processo lá dentro? Eu vou ser bem honesto com você. Acho que o primeiro ano que eu tentei trabalhar com isso foi um desastre. Porque eu acreditava muito na questão de evangelizar as pessoas. Eu, por formação, sou designer. Perfeito. E no mercado de design a gente acredita muito em evangelizar as pessoas. E evangelizar você entende que é repetir a mesma coisa toda hora até que alguém olhe para você e diga, opa, então vamos. E não funciona. Isso não funciona. Você tem que mostrar o valor para as pessoas disso. Você tem que fazer que isso faça sentido no contexto delas. Então a gente tentou uma segunda abordagem ao invés de ficar evangelizando toda hora. A gente estruturou isso com gestão de mudanças. A gente usa uma metodologia chamada ADCAR, que é lá dos Estados Unidos. E a gente começou primeiro contando a história. Por que inovação faz sentido na ferrovia? Por que isso é uma coisa que nós deveríamos nos preocupar e estar fazendo? A partir do momento que a gente começou a contar melhor essa história, junto com o storytelling, a estruturar isso e a contextualizar a inovação para as pessoas, as pessoas começaram a se empolgar. A gente tem um desafio muito grande. Nós somos uma empresa de mais de 9 mil pessoas, com vários tipos de culturas diferentes. Tem um cara que está em campo, dirigindo o trem. Eu tenho um cara que arruma os trilhos. Eu tenho um cara que faz a mecânica. E ao mesmo tempo, eu tenho caras que são altamente especializados em tecnologia. Eu tenho que contar essa história para todos eles, de modo que faça sentido. E eu tenho que capacitar essas pessoas, junto com o RH, de modo que eles consigam ter habilidade para fazer inovação por eles mesmos. Esse é um desafio grande, mas eles se empolgam. Hoje eles se empolgam quando a gente consegue mostrar o desafio para eles. Que bacana. E essa mudança é muito mais comportamental do que qualquer outra coisa. Ela é comportamental, especialmente por parte dos líderes. Se os líderes também não ajudam a gente a olhar para o problema e dizer gente, isso aqui faz sentido, de fato a gente está comprando isso, não rola. Isso é uma coisa que eu não posso reclamar da Ruma. As primeiras empresas que eu entrei, eu tenho a maior parte da liderança comprada. Eu tenho muitas iniciativas que eu chego e digo, olha, eu vi uma ideia no setor de meio ambiente que tem a ver com inovação. Eles querem fazer um cálculo, por exemplo, que mostra tal, tal indicador. O meu diretor olha e fala, faz. Cara, eu não vou complicar para você. Eu quero que você faça e vou te ajudar no que for possível. Então, a maioria das lideranças estão muito compradas com isso. Mas a gente teve que contar muito bem essa história. Que bacana. E como é que tem sido, em termos de resultado ou de experiência, aquilo que você puder compartilhar, as iniciativas ligadas à Open Innovation? Você mencionou isso na sua primeira fala. Me parece que essa é uma intenção, buscar essa prática de Open Innovation. Mas eu, com muita frequência, brinco que essa coisa de inovação, principalmente a inovação aberta, é uma coisa meio sexo na adolescência. Todo mundo fala, mas ninguém faz direito. E a Ruma é um exemplo de uma empresa que está efetivamente praticando isso e fazendo isso acontecer. Qual é a receita do sucesso e como é que isso tem funcionado? Baseado até nos seus vídeos. Que bom, obrigado. Eu acho que é menos palco, é menos você aparecer e mais você compartilhar. O que eu quero dizer com isso? A Ruma tem uma porrada de desafios. A gente tem desafios que vão desde RH com pessoas até coisas tecnológicas e coisas que são processos. Eu acho que quando a gente divulga isso, quando a gente dá oportunidade para as pessoas trabalharem com isso e a gente pede ajuda, a inovação aberta já se encarrega, as pessoas de ecossistema já se encarregam de olhar para isso e dizer, puxa, eu consigo ajudar. Claro que tem muitas pessoas que às vezes elas têm intenção, mas elas ainda não têm o meio ou não sabem muito o meio. Perfeito. Então, uma das maneiras da gente fazer isso é primeiro entender qual é o perfil dessa pessoa e qual é a melhor maneira de ajudar ela e ela pode ajudar a gente. Claro. E acho que a segunda, uma maneira que tem funcionado muito para a gente é trabalhar em conjunto com o P&D para abrir editais. Hoje a gente acabou de fechar um edital junto com o Senai, que é um edital chamado Easy, que está lá em Maringá, que é o Instituto de Tecnologia, onde a gente abriu um edital com vários desafios da Rumo e a gente fez uma chamada para as startups e empresas participarem. Algumas aqui, inclusive, a Key Expert, inclusive, está participando, onde eles propõem várias ideias para a gente, para resolver alguns dos nossos desafios e a gente segue com provas de conceito. Legal. Então, a nossa estratégia está sendo muito seguir com provas de conceito, de modo que a gente valide as soluções ou valide as propostas e a gente consiga, de fato, gerar um produto que gere valor para a empresa. Bacana. Ou para mais empresas. Bacana. O próximo passo disso é a gente começar a conectar isso de um modo mais efetivo, ou seja, eu não quero mais só fazer com startup ou só fazer com fornecedor, eu quero criar junto com eles. Muito bom. A gente quer botar todo mundo em uma sala e dizer assim, ok, nós vamos gerar uma solução autoral, tem toda a questão de direitos patentes, que aí é uma coisa um pouquinho mais complicada, que a gente sempre tenta tratar caso a caso. Mas a ideia é que, em conjunto com as pessoas, a gente consiga gerar essas soluções que sirvam para ambos. E agora a gente está em uma fase de estruturar isso melhor, de tentar entender qual é a melhor forma de trabalhar com isso e aí seguir com esse tipo de modelo de negócio. Muito bom. E você tem algum resultado já que já tenha sido obtido, ainda que não final em termos de produto, mas resultados que, assim, a gente já conseguiu determinada coisa com essas iniciativas de inovação aberta? A gente tem um caso, por exemplo, com essa taxa chamada Sense Car, a gente está fazendo um detector de bafômetro instalado no próprio trem. Caramba, que bacana. Então o cara não precisa mais colocar aquele negócio na boca e ver se ele pode dirigir ou não. A gente tem um valor muito forte na rumo de segurança, acidente zero. A segurança é o nosso maior valor. A gente tem uma responsabilidade muito grande com os trens e nossos colaboradores. E a gente tem uma política de álcools e drogas de tolerância zero. Se você está drogado, se você está com álcool, você não dirige o trem, você não chega na empresa. Tanto que a gente coloca para as pessoas, se você está alterado, aplicamente, avisa. Avisa. Avisa e está tudo certo, você não dirige, não pode. Mas claro que a gente precisa detectar isso, às vezes a pessoa não se deu conta, mas a gente precisa ter uma forma de detectar isso. Então junto com a Sense Car, a gente está instalando nas locomotivas um método de entender se o cara está alcoolizado ou não, sem ter que colocar o bafômetro. E a gente consegue entender se isso está rolando. Então é uma prova de conceito que a gente está rodando, a gente está gerando resultados com isso ainda, está testando, mas é bem promissor. Bacana, muito bom. Dentro desse programa, você provavelmente teve que trazer pessoas novas para o time que tivessem essa pegada de inovação. Como é que foi a integração dessas pessoas com as pessoas que já trabalhavam na companhia e que talvez não tinham essa visão de inovação? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque com muita frequência a gente vê empresas com iniciativas de inovação que viram uma espécie de aquários, dos eleitos, que agora são os caras da inovação. E geralmente isso tem resultados desastrosos, porque quando o time que carrega o piano e que historicamente carregou o piano se depara com uma situação como essa, você fala, então esses caras que são os eleitos da inovação agora, estão eles que se virem e começam a sabotar as iniciativas. Como é que vocês resolveram essa equação de misturar essas novas iniciativas com aquilo que tradicionalmente já existia na empresa? É tirar um pouco do glamour. Eu tinha experiência com gerente de projetos e eu tive uma frase de um professor que eu nunca esqueci. Ele olha para todo mundo e diz assim, você é gerente de projetos, então você é o mané. Como assim você é o mané? Você é o mané, você não é o cara que manda nos negócios, você é o cara que coordena as pessoas, ajuda elas e entrega valor. Mas você não é o cara que tem que ficar de ego, não é o cara que tem que se achar num cargo maravilhoso, não. Você é o cara que mais vai se ferrar, porque você é o cara que tem que entregar. E essa é a postura que a gente pegou na rumo logística. Você está em inovação, você tem uma responsabilidade gigante. Você não tem um cargo especial, você não tem um nome bonito. O que você tem é uma responsabilidade muito grande de entrega. E a forma que a gente achou para fazer isso é estruturando o porquê, o como e o que você entrega. Então se a gente está fazendo alguma entrega com alguma startup, a gente tem que ter muito claro o que a gente vai entregar de valor para a empresa. Qual é o output disso? E aí tira um pouquinho o glamour, sabe? Porque quando a pessoa começa a ver que tipo, ah, eu vou trabalhar com inovação, mas não é glamouroso. Putz, é outra coisa, sabe? A pessoa não fica com aquela coisa de, ah, eu sou all-stars. E a outra coisa que a gente teve é que a gente precisa sair do banco. Tipo, você falasse do aquário, né? É muito tentador realmente ficar dentro do aquário e dizer, putz, eu tenho uma área cheia de post-it, é lindo, maravilhoso. A gente tem, não tem um aquário, a gente tem uma sala, né? Bem corporativa mesmo. Lá é cheia de post-it. Mas o que a gente mais fala para as pessoas é, levanta e fala com a pessoa. Vai entender o problema das pessoas, vai conversar com alguém no cafezinho. Cara, você tem que entender o contexto da tua empresa. Se eu quero resolver o problema da minha empresa, eu tenho que entender quais são eles. Eu só vou entender isso falando com o cara na ferrovia, falando com o gerente de operações, falando com o cara que está na mecânica. Volta e meia, uma das melhores experiências que eu tive na minha carreira é ir para rumo, pegar um trem, sentar do lado do maquinista e falar, me conta a tua vida. O que é legal, o que não é. E o cara me conta a vida dele. Que bacana. E quando você entende o contexto desse cara, você entende esse problema. E o que está pegando, e o que você tem que resolver. Então, eu acho que é ser humano, sabe? É você entender que, cara, inovação não é glamourosa, não é uma coisa linda. É uma responsabilidade muito grande. Muito bom, muito bom. Gosto muito da tua visão, muito legal. E a gente está gravando essa entrevista aqui dentro do Distrito, que é um espaço de inovação. E a Rumo está aqui dentro. Inclusive, a Rumo, se eu não me engano, é uma das mantenedoras, uma das patrocinadoras aqui do espaço. Qual é a importância dessa aproximação com o ecossistema de inovação para fomentar um programa como Inova dentro da corporação? São duas coisas. Primeiro, a própria Inovation. Então, o Distrito é um lugar estratégico para a gente estar conectado com o ecossistema. Tem muita gente que vem para cá, que quer conhecer, tem muitas startups aqui. E o próprio Distrito tem um trabalho importante de ficar de olho no que está acontecendo no ecossistema. Então, olha, essas são as fintechs, essas são as startups conectadas com saúde, startups que trabalham com legal. Então, já é uma forma de você ficar conectado e tentar entender o que está acontecendo no seu ambiente. A outra coisa é eu puxar o pessoal de dentro, trazer para cá e dizer assim, olha essa startup. Olha como é que esses caras trabalham. Dá uma olhada no que a Bosch está fazendo no próprio conectório que eles estão fazendo. Está curioso? Olha o que esses caras estão gerando em pouco tempo. Agora há pouco eu estava andando com um gerente aqui e ele estava me perguntando, cara, o que tem de startup legal aqui? Vem cá. Aí eu fui mostrar aquele expert para ele. Olha que legal, eles têm uma inteligência artificial e conseguem dizer se o cara está usando EPI, capacete ou não. E o cara, cara, eu quero. Cara, que legal. Olha, esses caras fizeram isso em pouco tempo. Estão em startup, estão fazendo um negócio super rápido. Olha, você conhece a contrato? Os caras fazem contrato digital. Nossa, que legal. E eles começam a ficar curiosos de como que se chega nisso. Cara, como é que ele teve essa ideia? Como é que foi isso? Como é que foi aquilo? E aí a gente volta com aquela história de contar como conta uma história. Olha, foi assim, foi assado. Tem esse processo. Tem alguns players aqui dentro que trabalham com programas de aceleração, tem técnicas. Puta, quer saber mais? Vem cá que eu te conto. Bacana. Então tem esses objetivos. Que bacana. Bom, eu espero que você que está aí nos assistindo esteja com a mesma sensação que eu estou. Eu acho que foi uma aula de inovação aberta, uma aula prática. Você que nos acompanha sabe que eu brinco muito com isso, tem que desviar da espuma e tal. E aqui o que a gente viu foi muita consistência com o resultado já sendo apresentado. Então eu só posso te agradecer pela generosidade de compartilhar isso com os nossos assinantes e desejar muito sucesso nesse programa. Eu que agradeço por poder falar. Prazer. Muito obrigado. Compartilhar isso aqui contigo. Grande abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.